Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar este barradinho feito na cor roxa, combinando com a estampa do pano. Super fácil e econômico. Se vocês gostarem deste barradinho e quiserem fazer, eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário deste vídeo. A aula com a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e quem quiser fazer é só dar uma olhadinha no primeiro comentário que vai estar fixado a aula dele. Até o próximo vídeo.